Só alegria, só por cima, só na frente. Segura, filho. Não deixe a força dagersa te pegar. É nós, depois de nós. É nós melhor. Chau, chau, chau. Vai, 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 vai. Sire, 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 sire. Puxar, puxar, puxar. Vai, 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 vai. Cair bushará voa a tu, a o xubidakim. K World, cará voa. �ela, pai, cá e ti, a titibu. Paca, nunca. A tu, a xubidakim. que está ficando em casa, em casa, em casa, em casa, em casa, em casa. Em casa, 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 em O que é o que é o que é? 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 O que é?